Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. O Botafogo anunciou a compra em definitiva do meia-atacante Xai, de 30 anos. Xai estava emprestado junto à portuguesa do Rio de Janeiro e agora assina até 2024. A Chapecoense anunciou a contratação do volante René Júnior, de 31 anos. O jogador estava sem clube e assinou um contrato de produtividade até o fim do ano, tendo a opção de renovação até o fim do ano que vem. Já o Corinthians anunciou o lateral-direito João Pedro, de 24 anos. O atleta chega emprestado junto ao Porto, de Portugal, até junho do ano que vem. Carlos Vinícius foi novamente emprestado pelo Benfica, agora para o PSV da Holanda, com taxa de 2,5 milhões de euros. Após esse período, o PSV terá opção de compra no atacante de 26 anos. Pablo Sarabia foi emprestado ao Sporting de Portugal até o fim da temporada e sem opção de compra. O atacante de 29 anos pretence ao PSG. Ita Rampa do Renovol com o Chelsea e foi emprestado ao Veneza da Itália por um ano. O zagueiro de 20 anos é tratado como grande promessa do clube londrino. Já o Torino, também da Itália, anunciou o Josipi Brecalo por empréstimo de um ano, com pagamento de 1 milhão de euros e com opção de compra após esse período. O atacante croata, de 23 anos, pretence ao Wolfsburg da Alemanha. Júnior Messias, de 30 anos, foi confirmado no Milan. O atacante brasileiro chega emprestado por um ano junto ao Crotone da Itália por 2 milhões e meio de euros. Após isso, o time roçoneiro tem opção de compra. Yassine Adli também foi anunciado pelo Milan. O meia-francês, de 21 anos, assina por cinco temporadas e custou 8 milhões de euros, vindo do Bordalcos da França, que fica então com o jogador por empréstimo de um ano. Gaetan Laborde assinou o Corenes da França até 2025. O atacante, de 27 anos, chega do Montepelier por 15 milhões de euros. Gabriel Gudmundson assinou o Coulille da França até 2026. O lateral esquerdo, de 22 anos, foi comprado do Groningen da Holanda por 6 milhões de euros. No apagar das luzes, o Paris Saint-Germain anunciou mais um reforço para a temporada, que é o português Nuno Mendes, que pretende ao Sporting de Portugal. O lateral esquerdo, de apenas 19 anos, chega por empréstimo com compensação de 7 milhões de euros. Após isso, o PSG tem opção de compra por mais 40 milhões de euros. Robin Olsen foi emprestado ao chefe de United até o fim da temporada. O ex-prende-goleiro, de 31 anos, pretende a Roma da Itália. O tcheco Alex Kral foi emprestado ao West Ham com pagamento de 3 milhões de euros e opção de compra após esse período. O volante, de 23 anos, pretende ao Spartak Moscou da Rússia. O Adsoni Eduard assinou em definitivo com o Crystal Palace até 2025. O jovem atacante, de 23 anos, chega do Celtic da Escócia por quase 16 milhões e meio de euros. Salomão Rondon está de volta à Premier League e agora assinou com Everton por duas temporadas. O atacante, de 31 anos, chega sem nenhum custo após reincindir com o Dalian Pro da China. Já o Arsenal anunciou o zagueiro e lateral-direito Takehiro Tomiyasu, de 22 anos. O japonês assina por quatro temporadas e chega do Bolonha da Itália, por quase 19 milhões de euros. Sérgio Jaurier reincindiu seu vínculo com o Tottenham antes do fechamento da janela e, por isso, pode negociar normalmente no mercado. O lateral-direito, de 28 anos, estava fora dos planos do time inglês para a temporada e conta agora com o Emerson Royal na posição. Saúl Níguez finalmente deixou o Atlético de Madrid à Espanha e assinou com o Chelsea por um ano e por meio de um empréstimo, com taxa de 5 milhões de euros. Após isso, o Chelsea terá a opção de compra do meia de 26 anos. É só pagar mais 40 milhões de euros. Jason Muridio está de volta ao Salto de Vigo, da Espanha. O zagueiro colombiano, de 29 anos, chega emprestado da Sampdoria da Itália pelo período de um ano. Hector Bellerin está de casa nova. O lateral-direito, de 26 anos, foi emprestado ao Real Betis, da Espanha, e deixa o Arsenal. Helder Costa foi emprestado ao Valência da Espanha por um ano. O atacante, de 27 anos, pertence ao Leeds United e não terá opção de compra após esse período. Antoine Griezmann está de volta ao Atlético de Madrid até o fim da temporada. O atacante francês, de 30 anos, foi emprestado junto ao Barcelona com opção de renovação por mais um ano. Existe também uma cláusula de compra em definitiva para o Clube de Madrid. Em 2019, o Atlético vendeu o Griezmann para o Barça por incríveis 120 milhões de euros, mas o jogador nunca conseguiu repetir os mesmos feitos como em Madrid. Bom, galera, então essas foram as contratações confirmadas desse último dia da janela de transferências lá na Europa. Veremos agora as negociações e alguns rumores do mercado. Em entrevista à emissora Esporte TV, Duílio Monteiro, presidente do Corinthians, descartou a contratação de Davi Luiz após a torcida se mobilizar pedindo a contratação do ex-prente zagueiro que está livre no mercado e vem negociando com o Flamengo. O nome ganhou muita força na mídia nacional, porém, o presidente deixou bem claro que não fará nenhuma investida no defensor de 34 anos. O Flamengo segue mapeando o mercado e manifestou interesse no goleiro João Paulo, que pertence ao Santos. A diretoria não fechou o elenco ainda e busca um novo goleiro, já que Diego Alves tem contrato somente até o fim do ano e a renovação ainda é uma incógnita. João Paulo tem 26 anos e vem se destacando, tendo contrato por mais quatro temporadas. Atualmente, ele está avaliado em um milhão e meio de euros. O Real Madrid tentou até o último minuto da janela e chegou de apresentar uma proposta de 220 milhões de euros por Mbappé à diretoria do PSG. Porém, os franceses sequer responderam a oferta e melou qualquer chance do negócio evoluir para essa janela. Porém, aparentemente, isso gerou uma certa insatisfação por parte do atacante de 22 anos, que tem como sonho pessoal jogar pelo Real Madrid e chegou de recusar duas propostas de renovação de contrato justamente para se mudar ao Clube Merengue. Um fato que chamou a atenção é que assim que a janela de transferências fechou, o jogador compartilhou uma mensagem de um amigo pessoal em seu Instagram, que dizia assim, O jogador apagou o post, que foi salvo e está aparecendo agora aqui na tela. Resumindo, as pessoas próximas do jogador sabiam que o seu desejo era de sair, porém ele manteve com a sua palavra e vai cumprir o seu contrato, já que o PSG não quis liberá-lo nessa janela. No meu ver, é um negócio com bastante prejuízo para o PSG, já que vai perder uma boa grana com a venda do jogador. Desse modo, o Mbappé assina um pré-contrato com o Real Madrid em janeiro e em julho se transfere sem nenhum custo. Bom galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, então já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, tchau!